E o governo gaúcho também se reuniu com entidades para discutir melhorias no sistema de adoção de animais. Com muitos animais ainda em abrigos por causa das enchentes, o governo e entidades ligadas à causa animal se reuniram em busca de soluções para ampliar o incentivo à doação de animais domésticos. O projeto inicialmente previu pagamento de valores para os cuidados com animais que fossem adotados, mas mesmo assim a adesão tem sido baixa. Agora, novas medidas são estudadas para oferecer condições e cuidados dignos aos animais que ainda estão em abrigos. Em breve, novas ações devem ser anunciadas pelo governo com apoio das entidades envolvidas.